E tem pobre que é feliz, né? Porque você pode prestar atenção, muito pobre é feliz, porque o pobre sabe viver. O rico, às vezes, o cara tem dinheiro demais e não sabe viver, mas o pobre sabe. Eu conheço dois cidadãos que vivem no bar todo dia bebendo e batendo papo. E depois que ele se embebe, ele fica rico. O bêbado, ele fica rico depois de bêbado, né? E aí vem aquelas pessoas caminhando, né, no final da tarde, e ele já chapada. Vou pagar um cabra desse pra caminhar pra mim. Começa aquele negócio. Aí um olhou pro outro e disse, rapaz, aqui no Espírito Santo, tem uma fábrica de cachaça tão moderna, tão moderna, que você bota cana de açúcar de um lado, do outro lado já sai a garrafa fechada, cheia de cachaça, lacrada, empacotada, sai prontinha. Aí o outro bêbado era de Minas Gerais. Pra querer ser melhor, eles põe lá em Minas Gerais. Tem uma fábrica de cachaça tão moderna, mas tão moderna, que a gente bota cana de açúcar de um lado, e do outro lado já sai a polícia prendendo o bebo. Calma, fica querendo ser mais que o outro. É uma confusão de...